olá pessoal estou vindo aqui a primeira vez na usina de mata cobra ao redor completamente mata fechada e vamos chegar mais perto da água que possui uma passarela com proteção para passar que está a passarela essa é a usina de mata cobra que fornece a luz energia elétrica para a chapada aqui desse lado passa um córrego que desemboca na florenteza da água florenteza está bem forte a água está bem suja está bem alto o nível da água pois nos últimos dias choveu muito não sei dizer o nome desse rio mas ele está bem alto e ao redor é tudo mata como vocês podem ver mais para cima tem alguns moradores as grades de proteção para ninguém cair na água esse local é proibido pescar caçar olha como está forte a correnteza é muita água é muita água Obrigado por assistir.